Eu trabalho com produção de eventos, set design, mesa aposta e também com edição de objetos para editoriais. Eu adorei o convite da Baikami para fazer essa vitrine, especialmente para dar um highlight para as peças da Eichendorff. Eu já tinha usado as peças da Eichendorff em um editorial da revista do Shopping Cidade Jardim e acho que foi daí que surgiu o interesse do pessoal da Baikami de me convidar para fazer essa vitrine. Eu fiquei bem feliz com o convite, afinal eu já tinha feito o almoço de inauguração da área de expansão aqui do Shopping e acho que eu usei como ponto de partida a questão da natureza, dos bichinhos, das flores, dos cactos, de tudo que tem nas peças da Eichendorff para trazer um pouco esse ambiente para a vitrine. Então a gente trouxe muita folhagem tropical, um verde bem presente, esse desenho geométrico, essa história da natureza e está aí o resultado, espero que vocês gostem.